Em discurso da Assembleia Geral da ONU no último dia 24 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro foi direto e reto contra seus opositores internacionais. O líder brasileiro seguiu à risca os mesmos moldes adotados pelo presidente americano, Donald Trump, despejando várias críticas ao sistema socialista de governo. Aproveitou ainda para criticar duramente os ex-presidentes Lula e Dilma e ainda enfatizou a coragem do ministro Sérgio Moro, quando esse ainda era o principal juiz da Operação Lava Jato. Apesar de ter recebido críticas da imprensa internacional, conta o seu tom no discurso, Bolsonaro foi o que nós podemos chamar de curto e grosso. Fiquem a seguir com os melhores momentos de seu pronunciamento. No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjugeos e filhos, tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem, respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena. Mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero, para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam, desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz, que é símbolo do meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula mater de qualquer sociedade saudável, a família. Tentam ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo identidade mais básica e elementar, a biológica. O politicamente correto passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem. A ideologia invadiu a própria alma humana, para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve. E para receber notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. E para receber notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos.